O problema RAI impede o investidor atuar o investimento. O problema RAI impede o desenvolvimento e o arreglaram. O problema RAI impede o investidor atuar o investidor atuar o investidor atuar o investidor atuar o investidor atuar. O problema RAI impede o investidor atuar o investidor atuar o investidor atuar o investidor atuar.